Fala, galera! Hoje eu vou entrevistar aqui na Academia de Campeões um cara que eu gosto muito. Ele é um cara muito bem-sucedido, ele é rico e ficou rico antes dos 30 anos de idade. É o Thiago Negro. E também a gente vai jogar Banco Imobiliário. Quero saber o que você acha que vai ganhar no Banco Imobiliário. E hoje é o jogo por trás do jogo com as pessoas ricas, junto com o Thiago Negro. Então se inscreve no canal, comenta aqui, aciona o sininho e não perde porque o vídeo tá massa. Hey, man! Hey, man! Como é que você tá? Como é que você tá? Você sabe que agora a gente tá, em 2019, fazendo um quadro novo. Um quadro novo. O jogo por trás do jogo. Porra, esse daí é um projeto, saiu do papel, hein? Saiu, cara. Eu te prometi que ia fazer. Prometeu que ia fazer e fez, né, cara? Qual é a pergunta que você tá de saco cheio de responder? Puta, tem uma pergunta que eu tô de saco cheio de responder, cara. Onde você acha que eu devo aplicar meu dinheiro? Essa é uma pergunta que eu tô de saco cheio de responder. Ou então, o que você acha que eu devo fazer com 5 mil reais, com 10 mil reais? Fere aquele teu princípio, né? Total, assim. Conhecimento. É, assim, pô, pra quem não sabe aqui, eu tenho alguns princípios que eu sigo, que até muitos deles você me ajudou a lapidar, né? E eu percebi que todas as vezes que eu errei na minha vida, eu feri algum deles. E um dos princípios é o princípio de que você não deve buscar conselhos, você deve buscar só conhecimento. Isso aqui já fere um dos princípios, né? E segundo, não importa o que eu recomendo. O que importa é onde eu tô aplicando meu dinheiro, cara. Sabe? Então, eu falo todos os dias no meu canal, nas minhas redes, no meu Instagram. Cara, não importa o que eu recomendo. O que importa é onde eu tô aplicando. Muita gente deve perguntar pra você, você deve estar cansado de responder, pô, como é que faz pra ganhar mais dinheiro? Você vai falar, pô, não troca dinheiro por hora, venda a solução. Agora, eu queria saber o seguinte, você acorda, toca o despertador. Qual é o pensamento que você tem do tipo assim, hoje eu vou fazer mais dinheiro? Cara, eu me sinto incomodado, sabia? Eu me sinto incomodado todo dia, assim. É uma mistura de, eu me sinto bem no sentido de que eu sempre estou disposto a pagar um preço antes de ter a recompensa. Por exemplo, já começou pela minha mudança de rotina no final de 2018. E que, aliás, eu não esperei chegar em 2019, eu comecei antes. Até pra provar pra mim e pras pessoas de que eu não preciso esperar essa virada e fazer como todo mundo. Eu comecei antes. Então, eu comecei a acordar 4 e meia da manhã, tá? Isso daqui já me faz levantar me sentindo vencedor. Porque tem muitas pessoas acordando hoje às 5 da manhã e as pessoas se sentem vencedoras. Eu sou uma delas. E as pessoas são vencedoras, porque elas já estão acordando muitas horas na frente da média. Exato. Então, é assim que eu penso a minha vida. Só que junto com isso, eu também trago um incômodo muito forte. Então, eu acordo me sentindo foda e incomodado, porque eu sou competitivo. Certo. E conforme você cresce, você vai tendo pessoas que também são... Também não. Cada vez melhores elas são do que você faz. Então, quando você tem um salário de mil reais, você vai ficar se comparando com um cara que ganha mil reais. Sim. Só que no momento que você ganha 10 mil, você vai se comparar com esse cara. 100 mil, você se comparar com esse cara. 1 milhão, você se comparar com esse cara. Então, eu me inspiro, me sentindo foda. Eu me sinto incomodado, porque tem outras pessoas ganhando mais, mas não a ponto de acabar com a minha vida, porque eu entendo que o meu jogo é o jogo do progresso, que você já falou pra mim, inclusive. Que é o jogo de cara, eu preciso melhorar minimamente contra mim todos os dias. Aqui no quadro, tem uma parte que eu tenho que falar sobre o jogo por trás do jogo. Porque muita gente, pô, quer saber onde você vai, o que você fez. E as coisas que estão disponíveis, por exemplo, no teu canal, tanto quanto no teu Instagram, mostram as coisas que você quer que mostre também. É verdade. O que você pode compartilhar de 3 a 5 hábitos que você tem mesmo, que as pessoas não sabem, não conhecem, que realmente solidificam, cara, o que você tá fazendo. Pô, você tá nessa jornada aí, quase 10 anos, cara. É, assim, tem um pouco de complexidade nisso, porque eu sou um cara que eu me forço a compartilhar coisas que eu até não gostaria de compartilhar. Porque eu acho que, pro meu momento, eu me sinto quase que obrigado a compartilhar isso com as pessoas, porque eu quero fazer isso, eu quero que as pessoas cresçam. Mesmo que, às vezes, vá um pouco de desencontro com, por exemplo, expor minha vida pessoal. Eu exponho muita coisa, eu exponho o dinheiro, eu exponho, às vezes, quanto eu ganho em determinadas coisas, isso daqui me tira um pouco da zona de conforto. Mas, ao mesmo tempo, é importante pra mim, porque eu ajudo as pessoas, recebo um feedback que me alimenta. Em termos de hábitos, assim, tem um hábito que poucas pessoas sabem, por exemplo. Eu gosto muito de jogar videogame. Isso daqui me ajuda muito, porque cada um tem a sua forma de extravasar. E todo mundo fala assim, cara, você precisa descontar isso na academia, desconta no box, desconta não sei o que lá, medita. Cara, eu desconto no videogame. Eu tô puto, eu vou jogar videogame. E aí, eu vou descontar nas pessoas online. Agora, sobre hábitos, uma coisa que começou a me ajudar muito hoje foi acordar cedo. Mas eu acho que isso daqui é pouco relevante, porque o grande resultado que eu atingi, que as pessoas buscam atingir, é o resultado que eu atingi quando eu não tinha esse hábito. Então, eu acho que é mais importante olhar pra esse ponto da história. Nesse ponto da história, o que eu fazia era cagar, literalmente cagar, pras pessoas que não tinham objetivos semelhantes ao meu. No começo da minha vida, eu sempre fui uma pessoa sem autoconfiança. Eu achava que eu era ruim. Eu achava que ninguém gostava de mim. Eu tinha isso. E acho que talvez até uma resposta a isso tenha sido eu cagar pras pessoas e querer me provar no business. Então, eu usei isso daqui como motor. Eu tinha uma vontade muito doida de dar certo, de ficar rico. Tanto é que, tem uma passagem na minha vida que teve um cara muito importante pra mim que ele falou assim, eu queria ser sócio dessa pessoa. E aí, eu falei, o que eu posso dizer pra ser seu sócio? Ele falou assim, cara, me incomoda. Me incomoda a ponto de não ter outra opção, a não ser você virar meu sócio. Ó, que legal. Isso aconteceu, né? Porque eu cresci muito a ponto disso acontecer. Uma coisa louca, e eu nem sei porque eu sou assim, mas eu sou, e isso me ajudou muito, é o hábito de acreditar nas pessoas. Até naquelas pessoas que só fazem o mal, tá? Eu acredito que elas podem mudar. Mesmo sabendo que elas... Mesmo sabendo que elas fazem o mal. Eu acho que as pessoas não são naturalmente más, sabe? Porque uma pessoa que eu acreditei, mesmo tendo feito várias coisas erradas, depois virou minha sócia e comprou meu escritório. Isso é que foi sempre uma coisa minha, eu acredito nas pessoas. E eu sempre ajudo as pessoas antes de ser ajudado. Ah, tem um hábito que algumas vezes me atrapalhou na vida, mas fazendo um balanço me ajudou muito mais. É. Que é sempre dar opinião sem me pedirem. É até um pouco contraditório com o que a gente lê nos livros, mas me deu dinheiro isso daqui. Me deu resultado, me fez crescer. Eu não sei o que teria acontecido na minha vida se eu tivesse feito o inverso. Mas na minha vida ajudou. Eu sempre dei opinião. Você vai lá e fala, pô, deixa eu te dar um feedback, Joel. Muito. E eu nem te perguntei nada. Nem perguntou e às vezes você vai até ficar puto comigo. E na verdade, isso aqui muitas vezes aconteceu. Só que o fato de eu fazer isso me ajudou muito. Me ajudou porque muitas pessoas... Porque tem as pessoas que ficam putas quando recebem feedback e geralmente isso daqui é quase que um filtro ao seu redor. É um filtro do ambiente. Certo. Porque as pessoas de sucesso, as pessoas que crescem, elas gostam de feedback. Sim. Elas podem até ficar um pouco putas, mas elas gostam de feedback porque elas entendem que isso daqui é uma oportunidade de elas crescerem. Então é um filtro porque as pessoas ao meu redor começaram a ser filtradas e todo mundo que queria crescer começou a ficar mais próximo de mim. Todo mundo que fazia parte da mediocridade começou a se afastar. Certo. Então eu comecei a ficar com pessoas ao meu redor que queriam crescer, igual a mim. E naturalmente a gente juntava várias pessoas dessa forma e a gente começou a crescer também. Você criou a tua mente mestra. Nigro, você já disse pra mim qual é a pergunta que você está cansado de responder. E qual é a pergunta que ninguém te fez e você gostaria que alguém te fizesse? Cara, eu gostaria de ter uma resposta a uma pergunta, mas eu não tenho essa resposta. Mas eu gostaria de ter uma resposta. Uma pergunta que nunca ninguém me fez. E você gostaria de também responder? Mesmo se me fizesse, eu não saberia a resposta. Por que pessoas que ensinam coisas erradas ou não agregam valor continuam crescendo da mesma forma, no mesmo ritmo? Isso em todos os mercados. Certo. E a questão é, qual é o futuro dessas pessoas? Em todos os mercados. Por que isso acontece e qual é o futuro desse tipo de ação? Vamos fazer o seguinte, vamos pedir pra turma tentar responder, colocar lá. Coloca nos comentários aí, tenta responder essa pergunta pro Nigro aí. Vê se a gente consegue ter uma luz. E aí você falou que gosta de jogar. Eu também, só que eu vou te desafiar pra um novo jogo. Não vai ser videogame. Topa? Topo, cara. Vamos ver. A gente vai jogar Banco Imobiliário. Banco Imobiliário? E vamos ver quem constrói a casa primeiro. No meu mundo, no mundo do dinheiro, pô. Vamos lá, cara. Então a gente vai construir uma casa pra trazer dinheiro pra nós. Show, vamos lá. Então vamos ver quem leva essa daí. Então vamos começar. Quem construiu a primeira casa aqui, leva. Um, dois, três. Avenida Presidente Vargas. Legal. O que eu tenho que fazer aqui? É rosinha, 60 cruzeiro. Mas e aí? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver se eu vou investir? Você vai ver se você vai comprar ou não. Vai. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A Faria Lima? Porra. É a Faria Lima. Tamo aqui esse daqui. É, né? Esse daqui a compra é por impulso, cara. É quero, quero, compra. Tô sentindo que agora as coisas vão começar a ficar mais complicadas pra você, Tiago Nigro. Cinco. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá parado a prisão. O que que tem na prisão? Você fodeu, vai ficar aí. Você sabe o que acontece na prisão, né? Tirei um aqui. Não, vou só agora, só devagarzinho, só comprando. Só no Jogo do Progresso. Só no Jogo do Progresso. Companhia de táxi aéreo. Porra, manda aí, cara. A galera vai ganhar dinheiro no Brasil. Se você mentaliza que você vai conseguir uma coisa, a coisa acontece. Eu vou te provar agora. E se não acontecer, porque eu não mentalizei direito. Tem uma ajuda. Reza pra eu não tirar. Um, dois, três, quatro, cinco. Não, mas aí acabou. Puta, você inventa a regra, cara. Eu que inventei. Sua produtora aqui deu a regra aí, cara. Você inventa a regra, cara. Eu vou tirar cinco que tu vai ver. Quatro. Quatro, cara. Tá bom, dá duzentola pra mim, passei. Que duzentola? É a casa do Jogo. É passou por aqui, João. Não ganho? Não. É passou, você passou por aí. Me fala, você passou. Não dá pra acreditar. Você passou por aí, você não passou, cara. Não dá pra acreditar. Vamos espontabizar o patrimônio. Vai. Alguém pega uma calculadora, eu vou falando, a gente soma aqui. Então vai. Trinta. Cem. Oitenta. Noventa. Cento e vinte. Eu vou ganhar. Cento e dez. Ele me pagou mais. Cento e quarenta. Quinhentos. Cadê as notônias de cem? Eu vou começar invertido, já pra abalar tuas estruturas. Pelo dinheiro. Trezentos. Quatrocentos. Quinhentos. Seiscentos. Você perdeu. Pô, sacanagem, eu comprei mais. Seiscentos. Você perdeu. Setenta e cinco. Toma-lhe. E cem. Manda aí o número. Dez mil e novecentos. Marbelada, isso. Pô, marbelada, né, cara? Grande, Thiago Nigo. Pela primeira vez, mano, que imobiliário. Nigo, eu quero te dar um presente. Super carinhoso que eu escolhi a dedo pra você. Porra, que foda. Beleza? Vou ganhar um presente. Obrigado, cara. Toma aí, vamos ver. Pode abrir aqui? Vai, antes. Não é sacanagem, não? Tem pouco. Ah, que foda, mano. Obrigado, cara. Você sabe que eu sou fã de Harry Potter, cara. Olha que foda. Pô, obrigado mesmo. Esse é um presente que eu quero te dar. Mas tem um outro presente que eu aprendi com o meu pai uma coisa. Que as palavras são os melhores presentes que a gente pode dar pra umas pessoas. E recebê-las é a melhor forma que você pode ter também de aceitá-las. Então eu escrevi aqui de todas as coisas que eu aprendi com você. Essa é uma delas. E eu queria deixar esse recado aqui pra você. Escrevi com a minha letrinha. Negrones, eu aprendi com você que dinheiro e pessoas é a combinação perfeita das pessoas inspiradoras. Obrigado, Joel. Joel, meu amigo Negrone. É o Negrones e o Negrones. Obrigado, velho. Muito foda. Eu aprendi muita coisa também com você. Aprendo sempre. E, porra, sei lá, cara. Você já me ajudou muito a crescer e sempre me ajuda. Valeu. Obrigado pelo convite. E torço pra que esse quadro seja um sucesso. Porque você é uma pessoa foda. Esse é um quadro foda. E você se junta com outras pessoas fodas que você conhece e agrega valor pra todo mundo. Obrigado mesmo, viu? Obrigado, meu irmão. Isso aí, galera. Valeu. Ele acredita. Então ele acredita nas pessoas. E conhecendo o Negrone do jeito que eu conheço, é exatamente isso que ele faz. Porque ele fez isso comigo também. Ele confiou em mim num projeto gigante, internacional, há dois anos atrás. Me conhecendo bem pouco. Ele me viu numa palestra do TED. Me viu palestrar. Sentou comigo num almoço. E foi o suficiente pra ele me convidar pra um projeto grandioso do qual eu participei. E a nossa amizade começou ali. Então não é muito de se estranhar com uma pessoa que tem esse tipo de comportamento. Tem os resultados que ele tem. Impacta, influencia tantas pessoas assim. Então eu tô muito feliz. Volto pra casa refletindo sobre isso. Eu tô muito mais rico nessa parte espiritual, nesse meu lado emocional. Muito feliz, muito contente. E acredito que você também pode se beneficiar. E se beneficiou com esse grande aprendizado. Isso é muito importante pra gente também. Existem pessoas assim. E não só ele. Mas tem muitas, 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 muitos brasileiros e brasileiras são assim. Provavelmente tá do teu lado. Quem sabe não seja você. E não sei seja você. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.